Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal e como vocês podem ver, estreia do cenário espero que vocês gostem, são dois cenários agora, vamos diversificando aí ao longo dos vídeos aqui no canal vamos lá pra tudo que aconteceu nesta quarta-feira, tem reforço chegando, baixas pro compromisso diante do Havaí tudo que aconteceu nesta quarta você fica sabendo a partir de agora aqui no canal muito bem, lembrando sempre, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal me ajude a divulgar o canal e ative as notificações pra você não perder nada aqui no meu canal tem o oferecimento da Nova Safra, na Nova Safra, preço baixo é tradição muito bem, começando com três baixas pro compromisso diante do Havaí na sexta-feira no Mineirão, Jean Volante, Léo Zagueiro e o meia Marco Antônio, que nem tá inscrito ainda na Série B o Marco Antônio teve um edema muscular, o Léo teve um edema ósseo no joelho direito o Jean teve um edema ósseo no joelho esquerdo são baixas pra este compromisso contra o Havaí e vamos ver pra semana que vem talvez também, fiquem fora deste duelo contra a Ponte Preta os dois jogos que o Cruzeiro fará em casa então Jean, Léo e Marco Antônio estão vetados pelo Departamento Médico Celeste em compensação, o atacante Arthur Kaique, ele deixou o jogo contra o CSA reclamando de dores na coxa passou por exame, não teve lesão ontem fez uma recuperação pós-jogo e hoje já treinou normalmente está à disposição do técnico Ney Franco pro duelo de sexta-feira contra o Havaí se o Ney Franco quiser, pode continuar ali com o Arthur Kaique na ponta esquerda do Cruzeiro já o volante Henrique ainda não deve voltar se voltar, será como opção no banco ele está entregue à preparação física depois que se machucou, teve a pequena lesão na panturrilha direita ficou fora dos últimos jogos e hoje fez um trabalho físico na toca da Raposa 2 ainda não voltou a treinar com bola o volante Henrique que, repito, se voltar contra o Havaí é pra ficar como opção no banco de reservas o técnico Ney Franco deve definir somente nesta quinta-feira o time pro duelo contra o Havaí na sexta lembrando que, com essas baixas tem que escolher um pra vaga do Jean as opções Machado, Adriano e Ariel Cabral um pra vaga do Léo tem o Manuel, tem o Marlon, tem o Ramon e tem o Jovem Paulo tem o Marcelo Moreno retornando e deve ser titular no comando de ataque vamos ver se o Ney Franco vai fazer alguma outra mexida o Matheus Pereira, que ontem também fez um trabalho de recuperação pós-jogo hoje treinou normalmente, não deve ser problema pra este compromisso de sexta quando o Cruzeiro busca voltar a vencer na Série B do Brasileirão tem mais um reforço chegando Meia Giovani, 26 anos o jogador que foi revelado pelo Corinthians é uma indicação do técnico Ney Franco estava no Coritiba teve um ano aí atrapalhado por lesões por uma grave lesão, inclusive, no tendão vinha jogando nos últimos jogos no Coritiba até teve um incômodo muscular no clássico contra o Atlético Paranaense então ele retornou recentemente é um jogador que o Ney Franco gosta foi muito importante no acesso do Goiás em 2018 com o próprio Ney Franco também atuou no acesso do Coritiba no ano passado e este ano, como eu disse a sequência de lesões eu até, como curiosidade, fiz uma arte aí pra mostrar os números do Giovani na Série B na Série B o jogador costuma ser importante ele vem para o Cruzeiro a princípio com o contrato até o final da Série B se o Cruzeiro subir aí prorroga até o final de 2021 então tem aí os números dele no Náutico na Série B em 2017 no Goiás foi onde ele melhor atuou na Série B de 2018 e no Coritiba na Série B de 2019 então o Giovani chegando claro que pra ser inscrito ele vai depender do fim da punição do Cruzeiro na FIFA ainda sem novidade esta situação tem acordo na Justiça do Trabalho aliás, o Cruzeiro só usou a Justiça do Trabalho e também o advogado pra homologar esta transação este acordo é com o Sidney Lobo ex-auxiliar do Cruzeiro fazia parte da Comissão Técnica de Mano Menezes tinha uma ação na Justiça com o Sidney cobrando mais de um milhão de reais então neste acordo se retira multa se retira também outro valor que acrescentaria até chegar neste um milhão então o acordo sendo fechado em 600 mil reais pro Cruzeiro pagar em 36 parcelas o Sidney Lobo que hoje está com o Mano Menezes no Bahia fazendo esse acordo então e o Cruzeiro terá aí um longo tempo pra quitar estas parcelas pra gente fechar boa estreia do time Sub-20 comandado pelo Gilberto Fonseca vitória no dia de hoje no Sesc Venda Nova sobre o Vasco 1x0 Cruzeiro criou bastante mostrou algumas caras novas e foi um gol do Caio Rosa um golaço do Caio Rosa ele num contra-golpe o escanteio do Vasco o goleiro Deneves fez a defesa já saiu jogando rapidamente o Caio Rosa atravessou o campo inteiro de fora da área mandou uma bomba um bonito gol do Caio Rosa é um jogador aí uma joia do Cruzeiro e com a Comissão Técnica observando hoje mesmo no Sesc Venda Nova estavam os diretores Ricardo Drubisky e David acompanhando esta partida do time Sub-20 tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos canal Samuel Venâncio oferecimento Nova Safra compre pelo Televendas pela internet ou visite as duas lojas na Seasa na Nova Safra preço baixo é tradição não 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 não